E qual que é a principal diferença entre o velho, independência e o novo? Acho que mudou praticamente tudo, né? A estrutura, o gramado. Agora só depende de nós, jogadores, fazer um espetáculo na quinta-feira. Qual a sensação quando você entrou no gramado ali? Acho que o Brasil todo tem que mudar, né? Os estágios tem que mudar para melhor. Então, quando eu entrei, você olha, a primeira impressão é de estágios como fora do Brasil, né? No México todos os estágios são assim também, para até melhorar também o rendimento dos jogadores dentro de campo. Então, acho que no Brasil tem que pensar muito nos estágios, não só da primeira, mas como da segunda divisão, fazer bonitos estágios assim para render mais futebol. Agora, com esse silêncio nas arquibancadas, não tem graça nenhuma, né, Danilinho? Melhor vai ser amanhã, né? Com certeza, hoje não tem ninguém, mas amanhã completamente vai estar lotado e espero que o Atlético amanhã possamos passar para a próxima fase. É uma missão complicada, né, Danilinho, fazer esses três gols de diferença? Com certeza, eu acho que para fazer os três gols, primeiro você tem que pensar o primeiro, né? Então, a nossa missão amanhã é fazer o gol mais rápido possível, para depois buscar o segundo e aí sim buscar o terceiro gol. Mas, primeiro, tem que sair rápido para a torcida apoiar nós e nós conseguir esse objetivo que é a classificação. Então, o primeiro gol tem que sair rápido. E como trabalhar para que esse gol saia rápido? O que vocês fizeram? O que pode ser feito para que ele saia rápido? Eu acho que tem que ter tranquilidade, né? Tem que ter bastante concentração, ter tranquilidade. Não adianta nós querer ir na fubação e buscar fazer o gol. Não, tem que ser tranquilo, tocar a bola e tiver uma oportunidade ali e buscar fazer os gols. Muitas finalizações e para terminar, cobranças de pênalti. Que a classificação fique nas finalizações, né, Danilinho? Nada de pênalti, porque é muito sofrimento. Com certeza, vamos fazer o máximo aí para sair dos pênaltis. Mas, se tiver, com certeza, o nosso time está preparado para bater os pênaltis. O gramado do estádio, o que você achou? É um gramado que facilita para quem tem mais habilidade, velocidade? Com certeza, é um bom gramado. Agora não vai ter desculpa de que errou porque é do gramado. Agora, e o campo? Ele também é menor, né? A gente tinha uma dimensão maior do que o Independência. Era uma dimensão de 110 por 77, agora é de 105 por 68. É um campo menor, as dimensões são menores. Com certeza, eu acho que até para pressionar mais, eu acho que vai ficar até mais fácil. Mas o campo está bom, excelente para tocar a bola, né? Então, espero amanhã nós fazermos uma boa partida e, se Deus quiser, sair com a classificação. Não facilita para quem vem para se defender, como no caso do Goiás? Eu acho que para os dois lados, né? Também, para nós ali, para finalizar também vai estar bom, porque se sair um pouquinho do meio de campo ali, já dá para ver o gol ali, que está perto. Então, para os dois lados vai ser dificuldade amanhã. Sinal, então, com o Atlético. Vai arriscar muitos chutes amanhã de fora da área? É, vamos buscar, vamos buscar sim. Tem bastante finalizador aí no time. Galô, galô!